Bom dia, Cris! Então, hoje a gente vai falar a respeito de um olho mais marcado, a tendência do inverno e a gente vai utilizar cores mais escuras e um marsala. Vai ficar maravilhosa essa maquiagem. Então, vem conferir conosco! Então, olha pra cima. Nós vamos fazer um olho bem marcado hoje. Aproveitar que ela tem um olho bem claro pra realçar. Então, a gente coloca um pó translúcido embaixo pra não marcar com os pozinhos mais escuros que eu vou colocar na sombra. A gente vai passar o preto bem escuro. Eu vou colocar uma cor aqui, depois que a gente colocou o preto, pra ficar bem legal e dar uma coloração diferente. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Olha um pouco pra cima. A gente só vai tirar o excesso aqui, né? Do pozinho. E agora, a gente vai colocar o iluminador pra dar um toque. E vamos colocar embaixo também do olho. Já abre o olho. Isso. O lápis de olho preto. Vamos fazer um detalhe embaixo também do olho com as cores que a gente utilizou na sombra. Pra dar um acabamento. tudo agora, a gente vai comprar. A gente vai colocar o nada com as cores que a gente utilizou. E aqui vai passar o meio do olho. Eu preciso pegar o olho. Vamos lá. Vamos lá. É uma cor que vai muito bem agora no inverno, tá super tendência. Vou só dar os acabamentos. Olha pra cima. Colocar o iluminador. Então olha pra cima. A gente vai colocar um pouco de iluminador. Pra dar o acabamento. Colocar um pouquinho aqui. Se quiser, pode colocar aqui também, ó. Um pouco do iluminador que fica bonito. Agora vamos colocar o rímel. O iluminador aí é bom também pra afinar o nariz. Pra quem quer deixar o nariz um pouco mais fino. Olha pra cima. Olha pra cima. Chico, chico. Chico. Pode olhar pra câmera. Olha que maravilhoso, senhora. Olha aqui. Não ficou um arraso, Cris? Essa maquiagem maravilhosa pra noite. Super tendência no inverno, essas cores. E ressaltou bem o olho dela, que é super claro e maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri